Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Twiz MPP. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, e esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Nas nossas redes sociais, todas as segundas e quartas, nós publicamos uma questão, como eu falei, para interagir com vocês. Então, o legal é você seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais para você participar do Twiz MPP. E na terça e na quinta, nós corrigimos essa questão, mostrando para você todas as malandragens do método MPP. Então, não deixe de participar do Twiz MPP. Legal? É só você seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais. Então, família, vamos lá. Tautologia nunca foi tão fácil. Vamos lá, família. Um assunto que cai direto em prova e a maioria dos alunos ficam aí boladão. Pô, tô boladão com tautologia, cara. Mamão com açúcar. Nunca foi tão fácil. Se liga na parada. Vamos lá, família. Começando aqui a nossa correção. Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso, tá? Primeira coisa que o aluno tem que ter em mente é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, a primeira coisa que você aprende em qualquer curso aqui do Matemática para Passar é interpretar as questões. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica, o método dos 50, funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Repetindo, repete aí na sua casa. Vamos lá. Dá aquele berrão aí, ó, para ficar na tua mente. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Com relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir. Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico é sempre verdadeiro. Sublinhar para interpretar. Independente do valor lógico das proposições que a estruturam. Nesse sentido, considerando-se P e Q como proposições, a proposição composta tal, tal, tal é uma tautologia. Então, analisando, né, interpretando a questão através do método dos 50, ficou nítido, né, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre tautologia. E, né, a questão até definiu aqui para a gente, né, o que é uma tautologia. Tautologia, né, para ser tautologia tem que ser sempre o quê? Verdadeiro. Então, o resultado tem que ser sempre o quê? Verdadeiro. Legal. Já interpretamos a questão. Interpretou? Resolve. É assim que nós ensinamos para os nossos alunos. Cabeça de gelo. Interpretou? Resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. De tanto você estudar, revisar e exercitar, ó, técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, é natural. É natural que você bata o olho na questão de tanto você praticar, né, inúmeros exercícios, né, você ficar fazendo ali a mesma coisa. Cara, é natural. Você bater o olho e já saber o que tem que fazer. Então, probleminha de tautologia, o aluno tem que dominar o quê? Porque ele tem que saber o quê? Tabela verdade. Ele tem que saber aqui, ó, esse assunto. Tabela verdade. Então, para matar essa questão, ele tem que saber, né, tabela verdade. E a tabela verdade de quem, Marcão? Do C e somente C. Então, para você matar essa questão, sobre tautologia, você tem que dominar o assunto tabela verdade. Principalmente a tabela verdade do C e somente C. Agora que já está tudo alinhadinho, vamos lá, vamos executar aqui a missão. A proposição composta é essa daqui, ó. Essa é a proposição composta que ele forneceu para a gente. Aí ele está afirmando o quê? O que o SESP está afirmando? Que é uma tautologia. Aí a gente tem que analisar para ver se isso está certo ou errado. Se a resposta for sim, o item está correto. Se a resposta for não, o item está errado. Vamos lá, vamos analisar para a gente tirar a prova real. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou brincar um pouquinho com essa negação aqui. Ó, negação do C então. Vamos lá. Negação do C então. O que diz a regrinha, né? Método MPP. Negação do C então. Troca o C então pelo E. Ó, troca o C então pelo E. E bota o mané para jogar. Então, esse é o macete para negar o C então. Troca o C então pelo E. Ó, o chapéuzinho representa o E. A setinha representa o C então. Negação do C então. Né? Troca o C então pelo E. Ó, chapéuzinho é o E. E bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte. Vai ficar P. E vai negar a segunda. Né? O que seria negar a segunda? Ó, seria a negação da negação do Q. Negação da negação do Q é o próprio Q. Então, teríamos isso daí, ó. Duas estruturas equivalentes de ambos os lados. E aqui no meio, o conectivo C e somente C. Aí entra a tabuada, a tabela verdade. O que diz a tabela verdade do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Repetindo, tabela verdade do C e somente C. Iguais da V, diferentes da F. Pergunto aos senhores. Vamos lá. Olhando aqui a estrutura de ambos os lados. As estruturas são iguais ou diferentes? Vamos lá. As estruturas são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, são iguais. Pô, se elas são iguais, o resultado é sempre o quê? Verdadeiro. Se elas são iguais, o resultado é sempre o quê? Verdadeiro. Então, se o resultado é sempre verdadeiro, essa proposição composta é uma tautologia. Agora, eu vou confrontar com o que o SESP está falando. A proposição composta é uma tautologia? Sim. Então, o item na nossa prova estaria o quê? Certo. Legal? Gostaram aí da correção? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Curtiram aí a correção? Aprenderam aí em poucos minutos o que é uma tautologia? Então, família, se você curtiu, se você gosta do método MPP e quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, cara, matrículas abertas. É isso aí. Sexta-feira, apenas na sexta-feira. Legal? Vou até olhar aqui a data. Sexta-feira, dia 15. Apenas na sexta-feira. Tá legal? Dia 15. Vamos abrir as matrículas, tá? Do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. O que nós oferecemos nesse curso? Falando aqui rapidamente. Você vai levar um curso de Matemática Básica, um curso completo de Matemática, um curso completo de Raciocínio Lógico e um curso completo de Matemática Financeira. Além de alguns bônus. Então, se você vai fazer um concurso que caia Matemática, Raciocínio Lógico e Matemática Financeira, a Turbinada atende. Então, com um único investimento, você vai poder se preparar para vários concursos. E sabemos que esse ano, 2023, 2024, é o ano do concurso público. Todo ano vai ter oportunidades. Então, você tem que estar preparado e tem que começar o quanto antes a sua preparação. E o legal, a nossa promoção são dois anos de acesso pelo preço de um. Então, durante dois anos, você vai ter um curso de excelência e vai poder se preparar. Eu vou te mostrar esse curso por dentro para você entender aí que o curso realmente é diferente e vai te levar para um outro nível. Vou falar aqui rapidamente do curso só para você visualizar. Está aqui. Matemática Turbinada 2.0. Então, o que nós oferecemos nesse curso? Vai ter o vídeo de introdução ao curso. Comece por aqui. Nesse vídeo, nós vamos dar instruções de como funciona o curso. Vamos falar do método MPP. Então, é legal que você assista esse vídeo. E nesse vídeo, também tem uma pesquisa, que é legal que o aluno responda para a gente estar sempre melhorando aqui o Matemática para Passar. A voz do povo é a voz de Deus. Então, o primeiro vídeo de introdução ao curso. Aí, depois, vem as disciplinas. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Eu não lembro daquela matemática lá da Tieteteca. Então, aqui tem um curso de nivelamento. Um curso de Matemática Básica. Aí, você vai aprender adição, subtração, multiplicação, operações com números decimais, fazer continha com vírgula, expressões numéricas, MMC, MDC, frações, dízimas. Então, toda aquela matemática lá da Tieteteca, você vai aprender. E o legal, né? O legal do curso. Você não está sozinho. Todo curso, toda aula, perdão, toda aula, você terá o suporte ao aluno. No final da aula, você vai ter aqui, o suporte. Aí, você vai colocar aqui a dúvida. Adição, subtração. Vai digitar. Vai anexar, se tiver que anexar. E vai enviar. Acabou. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Apareceu essa mensagem. Acabou. Né? Geralmente, respondemos no dia seguinte. Se você mandar na sexta, a gente vai responder na segunda, por causa do final de semana. E assim vai. Então, é muito tranquilo. Abaixo de cada aula, obviamente, tem o material. E, cara, toda aula é assim. Vou entrar aqui em outra aula, para você ver. Operações com números decimais. Vai estar aqui, aulinha lá. Gotinhas do saber, ó. Para relembrar mesmo. Embaixo, o material. E lá no final, o suporte. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa estiver pegando ali no curso, você tem aqui o chat. Você pode falar com a Carol também, dentro da própria plataforma. Então, diferente aí da concorrência, você não está sozinho. Legal? Você não está sozinho. E, como eu falei, vai te preparar para vários concursos. Matemática financeira. Se você clicar aqui, vai ter a aula de matemática financeira. Aí você vai clicar lá na aula. Mesma coisa. Vai ter a aula, vai ter o material, e lá no final, o suporte. Beleza? Show de bola? Então, esse é o nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Beleza? E lá no vídeo de introdução ao curso, você pode enviar para a gente o seu edital. Você pode enviar por e-mail ou por aqui. No vídeo de introdução ao curso, você pode enviar por aqui o seu edital. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, o teste, você coloca concurso do NSS, edital do NSS. Você vai colocar aqui. Estou estudando para o NSS. Aí vai anexar aqui o seu edital e vai enviar para a gente. Estou estudando para o concurso do NSS e gostaria da minha rota de estudos personalizada. A gente vai montar uma rota de estudos personalizada para você. Concurso do NSS. Aí na mensagem. Gostaria, né? Solicito a minha rota de estudos personalizada para o concurso do NSS. para o concurso do MP São Paulo. Legal? Então, família, aqui é de verdade. Você não está sozinho nessa caminhada. E estamos aqui para te ajudar. Tá? Para participar, para participar, você tem que entrar no grupo do WhatsApp. Legal? O Júnior está colocando aí o grupo. Você tem que entrar para o grupo do WhatsApp. porque a venda vai acontecer apenas no grupo. As vagas são limitadas. Tá? As vagas são limitadas. E aqui não estamos preocupados com a quantidade. E sim com a qualidade. Por isso que limitamos. Tá? O número de vagas. Então, entre agora para o grupo do WhatsApp. Se você está interessado. É um desconto insano. Você não tem noção do desconto que vamos dar para você levar isso tudo. e ainda ter dois anos de acesso. Legal? Beleza? E qualquer dúvida também, caso você queira trocar uma ideia, vá lá no meu Instagram. Beleza? Vá lá no meu Instagram. Siga-me. Né? Troca o like e sigo de volta. Vá lá. Então, vá lá. Me segue. A gente troca uma ideia. E é isso aí. Família, show de bola. Entra aí agora no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Entra aí no grupo para você não perder essa promoção. Né? Esse desconto insano, né? É uma Black antecipada. Podemos dizer assim, né? Uma Black Friday antecipada. Então, cara, entra aí. Vai lá. Porque sexta-feira é o grande dia. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.